...porque foi um assunto que também chamou a atenção nessa quinta-feira. Meias de bolinha de Alckmin fazem sucesso na web. Onde comprou? Foi a pergunta que saiu nas redes sociais. O Alckmin sentou para a entrevista coletiva e aí as meias apareceram. Meia preta de bolinha creme, é isso? Eu sou ruim de cor, viu? As meias de bolinhas usadas pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, hoje no CCBB, sede do governo de transição de governo, fizeram sucesso nas redes sociais. Surgiram questionamentos sobre onde o político comprou essas meias, teve elogios, teve até internauta dizendo que pode confiar 13 vezes ou mais no vice por conta das meias. E aí a reportagem do Al traz algumas das reações aqui. Por exemplo, a meia do Alckmin admita, ele está mais feliz no Brasil da esperança, o picolé de chuchu mais amado do Brasil. Chegamos no nível de elogiar até a meia do Alckmin, outra internauta. Aqui ela, a mesma postagem, né? Simplesmente a meia de Geraldo Alckmin, diz essa outra aqui. Alckmin está usando uma meia de dálmata com cores invertidas. Onde vende? Muito bom, Thales, você tem uma meia assim, de bolinhas também? Olha, enquanto marido, eu posso lhe dizer o seguinte, essa meia deve ter sido a esposa dele que escolheu ou a filha. Em geral, isso é coisa da esposa ou da filha. Agora, o Alckmin realmente renasceu. O Lula falou que ressuscitou, mas o Lula fez um milagre da ressuscitação. Alguém deu o destino, ressuscitou, mas ele fez o milagre da ressuscitação também com o Alckmin. Porque, ao chamar o Alckmin, eu estava pensando, o Alckmin estava apagado. O Dória e o PSDB praticamente destruíram a carreira política do Alckmin. Ele estava apagado. O Lula foi lá, chamou ele e o Alckmin, que agora está aparecendo, é um novo Alckmin. Ele ressuscitou. Então, essa meia talvez mostre isso aí. O chuchu não é mais chuchu. O chuchu está colorido, está com outro visual. E até ontem, enquanto o Lula falava, a reação do Alckmin atrás era muito engraçada. Ele ficava dando risada. A galera também atrás, nas redes sociais, comentou bastante. É outra fisionomia, é outra pessoa mesmo. Vamos ver se, na prática, essa parceria vai funcionar. A gente vai cobrar para que funcione. Thales Faria, obrigado pela participação. Um abraço para você. Um abraço.